Zezé fica desesperado após saber da violência sofrida por Vanessa. É aquela briga que houve com Dado e Vanessa. Dizem que essa não é a primeira, que desde que eles moravam lá na mansão que pertence a Zilu e que depois Zilu expulsou eles de lá porque os vizinhos toda hora eram reclamando a barulheira, Zezé deu uma mansão para eles morarem. Zezé está decepcionado, revoltado, que fez isso para Vanessa ficar-se com a pessoa que ela ama e ele toma uma atitude dessa. Olha, eu vou contar mais aqui para você, mas se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. A situação entre Zezé e Vanessa e Dado traz à tona uma série de questões sobre relações familiares, amorosas e o impacto da violência emocional e física dentro de um contexto privado. Zezé claramente se sentindo traído e revoltado, especialmente porque ele acreditava estar fazendo o melhor para a filha ao dar a mansão para que ela morasse com alguém que ela ama. Ele, como pai, provavelmente imaginava que estava proporcionando um ambiente estável que acontece ao oposto, com a violência e a degradação do relacionamento vindo à tona. O desabafo de Vanessa é sem dúvida chocante e é um reflexo de um sofrimento que vai além do físico. A violência no relacionamento é algo que destrói em muitos aspectos a confiança e a autoestima da pessoa. Quando ela menciona as brigas frequentes, que não são de agora, é visível como as coisas se agravaram ao ponto de não haver mais espaço para desculpa ou entendimento. O comportamento de Dado, mesmo que se defenda, é cada vez mais inaceitável. O fato de Zezé ter dado uma mansão e ter apoiado a relação, acreditando está ajudando, mas se deparar com a situação de agressão é doloroso. O choque e a decepção de Zezé são compreensíveis, mas também é importante refletir como ele, enquanto pai e figura de autoridade, pode ficar cega em relação à dinâmica de violência dentro do relacionamento, talvez por querer ver o melhor para a filha ou porque não queria admitir a gravidade da situação. A situação revela o quanto as pessoas podem ser cegas pelo amor, pela lealdade, e quanto a violência pode se esconder por trás de uma fachada de boa intenção. Nesse caso, fica claro que a violência não deve ser tolerada independentemente de quem a comete e que ninguém, por mais que ame ou deseje o bem de alguém, tem o direito de suportar esse tipo de relação destrutivo. O que Vanessa vivencia é algo que todos deveriam olhar com seriedade, sem julgamento, mas com uma compreensão mais profunda da dor que ela está enfrentando. Deixe aí o comentário de vocês. Deixe aí o comentário de vocês.